bem-vindos taurino aqui né ao mês de abril de 2019 aqui no seu canal seu signo é aqui seu signo aqui né para você é novo no canal se inscreva desse like compartilhe nossos vídeos muito obrigado viu se quiser receber notificação porque vão ter previsões sempre todo mês a mês vão tendo sempre as previsões do signo né se quiser receber as notificações favor ative o sininho sabendo que eu sempre vou gravar para cada signo 22 vídeo sempre você vai saber do segundo vídeo aqui no final do vídeo né é só você ver que nessa previsão agora você vai no final aí você vai ver só clicar e já vai para a segunda previsão porque para não ficar muito extenso então muito obrigado vamos saber de touro touro como é que será o amor para você nessa primeira e segunda semana do mês de abril pra você taurino vamos lá primeira segunda saiu a carta da cegonha e a carta aqui pra você a carta da raposa aqui na primeira semana né taurino pra você no amor saiu a carta e dá pode ser notícia de gravidez aí chegando é um momento também de fertilidade vocês estão planejando um casal planejando um momento de fertilidade mas que não há nenhum projeto né de gravidez é bom vocês aí se prevenir porque tá momento de fertilidade mas também ela pode ser na área do amor pode ser assim a chegada de um novo amor pra você aí que tá solteiro uma pessoa muito especial pra você já aqui na segunda semana taurino saiu a carta da raposa a gente tá falando no campo do amor na área do amor é uma carta de alerta com energias de pessoas à sua volta pessoas que podem interferir no seu relacionamento sabe que nunca é bom um terceiro num relacionamento né então só tem um pouco de cautela jogo de cintura você sairá dessa ok vamos saber agora como é que será aí pra você trabalho e finanças no mês de abril nessa primeira semana na segunda semana na segunda semana de abril taurino vamos lá primeira e segunda saiu a carta aqui das nuvens né e a carta da chave a carta da nuvem a gente tá falando aqui na área do trabalho e finanças a gente tá falando aqui é a carta da chave da chave na primeira semana na primeira semana na primeira semana é uma carta que representa confusão mensal mental né você a hélio né então seguinte atenção com isso em assinar documentos aqui nessa primeira semana documentos fazer acordo porque você tá numa dificuldade de tomar decisões mas tudo voltará ao seu eixo é só um momento passageiro né mas cuidado ensinar documentos fazer acordos e aqui já aqui uma carta ótima pra você aqui ó né trabalho e finanças a gente tá falando aqui a carta da chave a carta da chave ela significa assim que você no controle né solucionar solucionar com muito espírito de liderança você está naquele momento você está selecionando tudo rapidamente né o espirito é um momento também muito ótimo aí pra você que tem provas e testes para ingressar em trabalho concursos também é um momento ótimo pra você né de repente ingressar um novo emprego emprego também né e com isso sempre quando a gente fala em novo emprego concurso a gente tá falando que o financeiro atende aumentar os ganhos excelente pra você aí taurino vamos saber da saúde como é que está a saúde pra você nessa primeira e segunda semana aí do mês de abril saiu a carta aqui dos pássaros saiu aqui a carta da foice a carta aqui pra você saiu na área da saúde a carta dos pássaros a carta dos pássaros é uma carta assim muito positiva né ela fala de que você uma semana muita comunicação você sentindo assim leve livre né bem humorado e com certeza quando a gente fala essa sensação que a gente tá vivendo na primeira semana quer dizer que você tá bem fisicamente mentalmente e espiritualmente aqui na segunda semana aí saiu a carta da foice ela fala disso sim você colhe o que você planta então cuidado com a saúde né cuidado com a saúde aí pra você que muita vez a correria da vida a gente deixa a saúde pra trás de lado então cuidado pra você não plantar o que sedentarismo ok maus apto